Olá, crianças do maternal, tudo bem? Nós vamos continuar hoje falando sobre os órgãos dos sentidos. Ontem, nós falamos sobre o tato e o paladar, né? Que o tato é tudo que a gente sente, a gente pode pegar e sentir com as mãos, na pele. E o paladar é a boca, tudo que nós comemos, nós sentimos o sabor. Hoje, nós vamos falar do último órgão do sentido, que é o olfato, o nosso nariz, certo? O olfato é o nosso nariz. Nós sentimos os cheiros por esses buraquinhos que se chamam narinas. Então, vocês têm no kit de vocês aí um sabonete da Johnson. Podem abrir ele e sentir o perfume que ele tem. Nós vamos, para sentir esse perfume, nós vamos usar o nosso nariz, o olfato, certo? Olha, sente o perfume. Que delícia! Nós sentimos os cheiros da comidinha da mamãe, como ela está fazendo o almoço. Nós sentimos o cheiro do bolo da vovó, quando ela está fazendo um bolo bem gostoso. Então, tudo que a gente consegue sentir o cheiro pelo nosso nariz, é o órgão do sentido, o olfato. Tá bom? Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.